Fala Luiz que fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente a Pop Playtime Capítulo 3 Finalmente foi lançado novos trailers, onde mostrará o nosso querido Hug voltando no game Porque todo mundo sabe que ele aparece em algumas partes de Pop Playtime 2, com sangue na parede, alguns pelitos ali e tudo mais E agora a gente vai ver como que ele vai voltar em Pop Playtime 3 E outras coisas também, como a Pop virando totalmente um monstro e outras paradas insanas da Quizmiss, da Mami voltando à vida e muito mais Até brinquedos mortos aparecendo nesses trailers Então se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogesterno em geral e muito mais Se inscreva, ative o sininho que eu posso te ver todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não se inscreva, se inscreva no canal e buga Entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? E outra coisa, se você tá assistindo essa estrela, você tá aqui do ladinho assistindo, velho, lota de coração até o chat bugar Eu quero ver se vocês são potentes assim, se vocês são extremes mesmo Mano, posta um monte de coraçãozinho até bugar esse chat Ok, mens, vamos dar um play aqui e bora ver esses trailers insanos Vou pegar o ar Foi Volta, 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 vê de novo Adventure Train, aventura no trem Será que é um novo... Oh, oh, oh Senhor, se eu fosse você eu não entraria Olha a situação dessa porta, velho Totalmente lotada de sanguito Preto, inclusive, desse lado, que é como se fosse um sangue velho E um sangue novo do lado esquerdo Não entra, cara, não entra Oh Será que vai ter tipo um novo trem, velho? Ele tá sem... Ah, ele tá sem o Grab amarelo É como se ele tivesse perdido o Grab Ok Um trem novo, mens Eu sabia que teria um trem novo em pop playtime Já que a gente perdeu o trem principal por causa da pop Atrapalhando nossa vida de fugir da fábrica Porque ali naquela parte que ela aparece E faz a gente ficar dentro da fábrica Ela está atrapalhando nossa vida Simplesmente ela muda o lado que a gente vai E dá merda Então a gente acaba fazendo o trem tombar Pra chegar no Play Carry E aí a gente acaba encontrando um novo trem Que com certeza vai ter Ah, é um trenzinho pequenininho É tipo um trem pra uma pessoa Onde que ele tá indo? Ué Ah, é uma chave Legal O que eu percebi é que esse trem aqui É totalmente diferente do outro No outro trem a gente acabava pegando uns códigos Cores Números E até sequências Pra gente conseguir ligar o trem E vazar da fábrica Esse daqui não Esse daqui a gente vai ser Usado uma chave Pra gente acabar ligando esse trem E vazando da fábrica Legal O alarme tocou Que sinal que tá dando merda E ligou a chave Ok Continua Bora Bora continuar então Velho Continuamos Aqui a parte do trem Vai mostrar a continuação Depois dessa parte aí E simplesmente O título do vídeo é Hug Ugwug Attacked the train Então praticamente Aqui o Ug Vai meter o ataque No nosso trenzito E vai acabar dando merda Mano Então bora ver Mano Primeira vez que a gente vai ver o Ug Voltando De verdade mesmo Sendo logicamente Com lógica Né mano Então porque aquele Ug Lá que aparece sem braço É uma parte Que ele aparece depois Talvez nessa parte Que ele acaba perdendo o braço dele Por causa do trem E bora ver o que vai acontecer Velho Que da hora Mano A gente pegando um novo trem Mano Isso é muito louco É muito legal Ok Hello Olha isso mano Ah A gente movimenta o trem Pra que lado que ele vai Legal Legal Pelo menos colocaram Alguma coisa diferente No trem Ah mami De novo Enchendo nosso saco Mano Não é possível Velho Mata essa boneca De uma vez O que é que é De novo Olha a situação do trem Mano Olha onde que ele está passando Simplesmente o lugar Que o trem está passando É o lugar abandonado Da fábrica de pó Playtime O lugar que foi totalmente Destruído Pela criatura Garra Porque pra quem não sabe A criatura Garra Dá dois de tamanho do Ug Então ele é totalmente Gigantesco E ele conseguiu Destruir alguma parte Da fábrica E acabou ficando Preso Nesse lugar Da fábrica Então lá no Play Carry Quando a gente chegar No Play Carry Com o trem Que foi totalmente Destruído Destroçado Praticamente A gente vai chegar lá E vai conseguir pegar Outro trem Continuar o game Mesmo sem o seu Ok Ok Estou com medo Praticamente 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 a queda dele Foi tão forte Mas tão forte Que fez ele perder Os próprios olhos E machucar o corpo inteiro Por isso que tem algumas partes Aqui dele sem pelo Mano Que isso Olha a situação Mano Sem zoeira A cada Pop Play Time O jogo vai ficando Mais tenso Vai ficando mais medonho Tá ligado E agora O Hug Voltou totalmente Assustador Sem um olho Olha isso mano Parece que está Com uma bolha de sangue Saindo do olho dele Sem um braço E com partes do corpo Totalmente machucadas Que bizarro E ele tem Eu não sei se aqui No caso ele está Pedindo ajuda Porque a impressão Que dá É que ele pula No trem Tá ligado Ele pula no trem E ele não Quer fazer Tipo Nenhum mal Para o personagem Ele simplesmente Ele só está Pedindo ajuda Ele estica seu braço Pedindo ajuda Para o personagem Como se ele estivesse Muito machucado E o único Que poderia ajudá-lo Era o player Então mano Ele não tinha Intuito de atacar o player Apenas pedir ajuda Por isso que ele estica O bracito dele E pede ajuda Olha lá Ele pede ajuda E o player Ele vai tentar ajudar Mas ele acaba Batendo o trem E o UGG Acaba morrendo Talvez Coitado Coitado Mano Eu não queria que o UGG Morresse Não agora Agora que ele Precisa da ajuda Nossa Precisa das coisas Ele vai morrer Assim do nada Ok Próximo Pop Playtime Capítulo 3 New Trailer 2022 Ah Esse daqui eu vi Eu acho Da criatura Oh Esse daqui eu não vi não Eu acho que esse daqui Deve ser antes Do UGG pular no trem O UGG pedindo ajuda Outra Pop É Como a gente sabe Existe vários brinquedos Dentro da fábrica De cores diferentes Como o UGGs Que são os mini UGGs De cores diferentes Como a gente vê o Brum Que tem vários dinossauros De cores diferentes E outros brinquedos Que existem vários tipos De cores Para Diversificar Ficar diferente Totalmente Então mano Olha isso A diferença de cores Da Pop Com a Pop original Pop azul Pop rosa Então talvez A alma da Pop Seja transferida Para esse personagem Talvez E o UGG A cadeira de roda É dele mano Eu sabia que era dele Eu sabia que a cadeira De roda Era feita Para ele Ou foi usada Para ele no caso Ele ali Sentadinho E acaba Que legal Aqui pode ser Que ele foi consertado Depois que ele teve a queda E depois que ele foi consertado Simplesmente Alguém atacou ele Ou até a própria Criatura Garra Está com ele E ele correu Pedir ajuda Para o nosso personagem A gente acaba vendo isso Que todos os personagens Querem ser ajudados A Mami pede Help me Naquela parede lotada De sangue Como a gente sabe Ela foi levada Pelo Nosso querido A criatura Garra Experimento 1006 Se for ele mesmo Aquela Garra E o UGG Também Ele acaba sumindo E danificado Então praticamente Eles pedem ajuda Eles pedem socorro Porque o único Que pode ajudar Eles até agora É o player Porque ele é a pessoa Diferente Que está fazendo A diferença Totalmente Na fábrica Então por isso Que o UGG Ele pula no trem E pede ajuda Tá ligado Ok Elevador dos Mini UGGs Coceira no nariz Oi Oi Alergia atacando Ok Hello Hello Que que é isso Se liga Se liga Aqui também A gente consegue ver Que o UGG Ele está pedindo ajuda Ele quer ajuda Do player Só que praticamente Alguma coisa estranha Acontece O player não confia mais Porque em Pop Playtime 1 Ele correu E tentou matar a gente E agora ele está pedindo ajuda Porque ele está totalmente Danificado E ele sabe Que o bicho Que é um monstro mesmo É o experimento 1006 Não são eles Ah O minigame Dos Mini UGGs Mano É tenso Porque o primeiro Que a gente acaba vendo É o Mini UGG azul E da tubulação dele Está saindo um monte de sangue Como se ele tivesse devorado Alguém já E quando a gente olha Para ele Totalmente aqui embaixo Da boca dele Está lotado de sangue Como se ele tivesse comido O último player O último personagem Subindo o elevador E o sangue escorreu pela boca E é um sangue bem antigo Porque ele está preto E quando o sangue seca E ele é bem velho já Simplesmente ele fica dessa cor Então a gente consegue ver Que esse Mini UGG Ele matou uma pessoa Muito há muito tempo atrás Vamos ver os outros Tem sangue naquela parede Ó Se liga Sangue nessa Não deu para ver direito O personagem Ó Sangue nessa Também não deu para ver Praticamente todas as paredes Que estão com o Mini UGG Saindo Tem sangue na parede Mostrando Que os Mini UGG Toda vez que alguém subia Eles capturavam Ninguém conseguia Atingir o topo Do elevador E sobreviver Sempre eles morriam Antes disso Como a gente viu Que isso acontecia também No Waka Wug Lá nos Mini UGG Como acontecia no Bunzo E tudo mais Ó Mais sangue aqui Mais sangue ali E praticamente Os que estão aparecendo São os Mini UGGs Que sobreviveram né Talvez eles sobreviveram E foram colocados Em outros Mini Games Ok E acabou Bora Próximo Sandbox Strength Eu não sei o que é isso daqui A Quiz Hello Quiz Que bonitinha Mano Ela segue ele para ajudar Tá ligado Ele sai correndo Ou não Ela cai no buraco Do mesmo buraco A gente cai lá Quando a gente vai Na parte da Mami né Ok Aí é quando ele encontra O PJ totalmente morto Que eu acredito muito Que o PJ esteja morto Mesmo o nosso personagem Tendo trapaceado No minigame O PJ foi morto Porque ele não conseguiu Completar o seu objetivo De deter o player Então a Mami não tem essa Ele foi traído Praticamente Não Não seguiram as regras Então eu não vou matá-lo A Mami matou o PJ Com certeza A Mami era louca Então ela fez isso Com todos os brinquedos Que falharam Mesmo o nosso personagem Tendo trapaceado Tá ligado Não faz sentido Ela deixar o PJ vivo E matar o Boons E os Mini Uggs Ela matou todos Dos minigames E talvez isso aconteça Também No capítulo 3 Com todos os minigames Que a gente passar O próximo personagem Mate todos Porque no caso Se for pensar O que manda mesmo Na fábrica É o experimento 1006 E ele que manda Tá ligado Ele manda os brinquedos Fazer o que ele quer E se os brinquedos Não fazem Ele mata Então a Mami Trabalhava pra ele E simplesmente Nos minigames Quando os personagens falhavam Ela tinha que matar Senão ela era morta Tá ligado Quanto sangue Quanto sangue Quanto sangue E quanto Quanto Quanta teia de aranha E essa parte Não tem mais A Mami Long Legs Porque a Mami Long Legs Foi morta Tá ligado Todos os boss Do capítulo 3 Ela sendo levada Pela criatura Garra A parte da Daisy Olha que bonitinha Velho Good bye Candy Cat O vilão Das maçãs Se a gente não pegar As maçãs Ele acaba crescendo E se transforma Num monstro E devora a gente Hi Candy Cat Matching with Poppy Ah é a Poppy Sendo levada É esse né Bye Poppy Eu acho que esse É que o Dead Long Legs Aparece E leva ela embora É isso mesmo Dead Long Legs Ele tá confirmando Todos os vilões Que já foram confirmados Em Pop Playtime 3 Olha que legal mano Esse vídeo eu não vi Ele apareceu Mano Esse vídeo a gente não viu Simplesmente ele apareceu A gente correu Pro outro lado Que tem uma escada Agora aqui a gente Subindo a escada Ok Olha o tanto de sangue mano Uou Que susto Tá maluco Bugboot Que susto velho Mini Uggs É o retorno deles né É que a Quizzy cura eles Hello Quizzy Hi Que bonitinha mano Que bonitinha Eu acho que em Pop Playtime 3 Ela vai ter um papel muito importante Pra ajudar o player velho Porque ela ajuda a gente no 2 Então no 3 Ela vai continuar ajudando Não faz sentido ela não ajudar né E os Mini Uggs Então aqui ele mostrou Todos os novos vilões Esse vídeo aqui a gente já viu Não Esse vídeo a gente não viu Calma Ó A partir daqui a gente não viu Porque no caso a gente viu O PJ sendo morto Logicamente E jogado dentro da piscina E agora Continuação daquele vídeo Oh Sandbox Ok Que lugar Olha o tanto de aranha mano E não é da Mami É do Dead Long Legs Porque a Mami não vive no Play Carry Quem vive no Play Carry É o Dead Que legal mano E o que eu acho mais Oh E o que eu Oh não era pra ter clicado E o que eu acho mais interessante De Pop Playtime 3 É que o jogo Além de ter 5 horas de duração Terá mais duração Do que o 2 E o 1 Mano O jogo vai estar totalmente escuro E já os desenvolvedores Falaram que vai ser assim Vai ser totalmente mais escuro O game Pra dar mais medo E dar mais sustos E o jogo Além de Vai ter 5 horas de duração E vai ter mais sangue E tudo mais O jogo vai ser mais Tenso Pop Playtime Capítulo 3 Candy Cat Mini Game Que da hora velho Wow O cara tomou um susto também O cara tomou um susto Good luck É Boa sorte O que a gente precisa mesmo Senhor Que bom que você entende Oh Tem um berry ali Tem um berry What? O que é isso? Candy Doces Doces No caso Entendi Simplesmente ele pega os doces E acabou Ok Pop Playtime Capítulo 3 Cat B Death A morte da Cat B No caso Legal Eu acho que esse vídeo A gente já viu Não A gente não viu não Pelo menos Eu não vi né Não fiz o react dele ainda Oh Olha o tanto De catbizinhas Se elas fossem assim Bonitinhas Pequenininhas Velho Ia ser muito bom Mas não são assim No final Ok Oxi Abriu a porta Ok Um minuto Um minuto Velho Será que vai mostrar ela sendo morta? Será que vai mostrar a morte dela? Não sei Calma Ok Puxou o cano O que é que tá Uou A Cat B Puxou o outro cano Ok Nossa Mano Que que foi isso Velho A Cat B Entrou no cano Velho Olha isso Entrou pelo cano Na verdade Que loucura Mano As mortes dos personagens Vai ser assustadoras demais Então imaginem Como que vai ser Olha isso A gente viu o Brum Tendo uma morte bizarra Como essa Agora Cat B Mano Vai ser louco demais Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fizemos o react aqui De alguns trailers Criados por fãs Muito legal Alguns Acontecem mesmo No jogo Porque os Os criadores Acabam vendo E achando legal a ideia E colocando dentro do game Como aconteceu em Paul Playtime 2 E é isso Espero que vocês tenham gostado Comendo o cachorro dos trailers Comenta o cachorro do vídeo E é isso Se você é novo no canal Se inscreve Ative o sininho Que eu posto o vídeo todos os dias Mesmo se o YouTube Não se inscreve Se você quiser E buga Entra que todo dia tem vídeo Muito obrigado por tudo Você se acompanha o vídeo Até aqui Você é um super fã Muito valeu Deixa muito like Valeu Falou Fui Fui